Bora com o bisalho que tá na hora de começar a brincadeira! E quem tá afim de rock doido, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver! Quem tava com saudade do pop, joga pra cima que eu quero ver! Quem tá afim de amanhecer no rock doido, bota pra cima! Pra ser DJ de verdade, tem que ter talento e visão. Não é só apertar o botão. Atenção, família pop New Generation. Sou família pop! O DJ, revelação do século 21. O cara, 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 o cara que dita as tendenciais, vai entrar em cena. O Jatão no circuito! Vai lá, meu pop! Vai lá, minha águia! Abrindo suas casas aqui no recreio! Fechando as casas! Abrindo suas casas! Quero que você dê picada, picada, picada! Picada! Bora começar! Chega aí, DJ Felipe Cobiçado. Eu? E mostre porquê. Tu é foda pra tocar. Deixa comigo! Joga pra cima! Joga! 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 Alô, meu blaster batata! O blaster! Batata blaster! Atenção, blaster batata! Prepare a pólvora! Prepare a pólvora aí, batata! Lá vai, fogo! Joga pra cima! Ei! Oh! Ei! Joga a mãozinha pra cima, pra cima! Um, dois, três, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Joga! 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 Bora começar o bagulho do olho! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Joga! 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 Um, dois, três, vai! Lá vai, fogo! Ai meu Deus, eu tô passando mal, o Bissado tá tocando e o Bob da Gomba Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Tremem a mãozinha no passinho do Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, prepara agora no sal Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Sal, 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 joga pra cima, vai dando sal, 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 sal Então fogo no parque, então fogo no parque E tá pegando fogo Seu meia-noite e eu sumi, o coro tá com medo Meia-noite e eu sumi O caqueado agora, agora Geral soltando o foco e eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Joga lá pra cima, joga lá pra cima Canta comigo agora Mais alto Caqueado, caqueado, agora vai Vai lobisque, toma agora DJ Josué Maravilha, João Vem se prepara que hoje a noite eu roubo, rolê, roubo na rapa, geral Você Você vai beber, vai chorar Chora Hoje prepara que hoje a noite eu roubo, rolê, roubo na rapa, geral Cê vai beber, vai chorar, bariga Cê vai beber Chegou motoca, bota o que era agora, agora DJ Henrique de P.O.S. pegou a moto E deu a puta na garupa E vrou, vrou Toma gaqueado Toma, toma, toma Ela não quer saber se é meiota Ou ser que se encontra, só que é vrou Vrou, vrou, vrou Vrou, 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 vrou Vrou, 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 vrou A putarinha Toma, varela É o melhor lugar pra te esquecer Toma Toma S.W. Maquiagem É a número de beleza Vem, 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 vem Me separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora DJ Dubai Eu vou sentar lá, vou sentar Vem, vem, vem Vem, vira 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 Refira, refira, solteira agora Refira, 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 refira Pagulho e doido This is a story all about how My wife tá no... Alô, meu parceiro é todo I can take a minute, just sit right there That's how you feel Became the brains of a town called Bella Chama o teu fogo, uma vadão Coviçado Coviçado Alô, Rafaelzinho Tá no circuito Se for magrinha, eu me abarro no pique, então eu posso ir Vai, não, vina, vai Posso ir, se for magrinha, eu me abarro no pique, então eu posso ir Naquele pique, eu posso ir Toma, toma Chama o teu fogo, uma vadão Tô bem, galera da Barca Boa, tá aqui endoidando tudo Cadê o Anderson, meu irmão? Tô caim, 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 caim Meu amigo, Alê Minha primeira dama, Suso, o vereador Cristiano Lobo tá com a gente Vem, fia, sua dama Tá todo mundo endoidando Alô, Patrícia Alô, pinha da Equipe Crave Alô, ferro, velho, aguarda Se for magrinha, eu me abarro no pique, então eu posso ir Naquele pique, eu posso ir Naquele pique, eu posso ir Toma Se for magrinha, eu me amarro no pique, eu posso ir Naquele pique, eu posso ir Sacrifico eu faço mal Se for magrinho eu me amarro No pique que eu faço mal Sacrifico eu faço mal Sobe e desce tudo Ela me falou que carrei me bebida Que a balada fica na brisa, na brisa Fala o TV, o dos Manicões Segura o Júnior Caixa agora Lá vai fogo Ela me falou que carrei, carrei, carrei Aí Jneta MT Esse é o DJ Paulinho Ela me falou O Batata me surpreende sempre Carrei, 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 carrei Vai bebê Me pede pra poder Aquela parada louca E eu faço você Aquela parada louca É bagulho dole que você esclarece Eu sou de quantas pedras Que foi jogar no astral Eu vim, eu vim Te mostrar seu próprio No momento adequado Que o destino escolhe Eu vou mostrar Como agora, vai Atenção não feita mais Falei meu amigo mal Que doou A volta do homem, velho A nossa chuta é o mesmo E eu tenho que demonstrar Que o nome dela Não se usa pra vingar Eu vou te jogar leitinho Eu vou te jogar leitinho E vai jogando Vai doidão Eu vou te jogar leitinho 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 E a bicaia, 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 bicaia e a jovinha Que o pop ninguém derruba Pode copiar, pode vir com uma bazuca Que o pop ninguém derruba Toma! Bicada, 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 bicada E doido! Mais pálvora! Bicada, 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 bicada Tá namorando, Sérgio? É, vou bem me agonhar, sim Pera lá Vem, amigo, né, o Gordinho? O Ricardinho, mixe! E a primeira dama, tá todo mundo enloidando Toma, toma, toma! É para fuda, é muita fuda, é muita fuda É muita, é muita fuda, é muita fuda É o Gordinho do bar É muita fuda, é muita fuda Ele gosta assim O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quer e vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver E vai deixando uma batida na batida Me magoou Não pensou no nosso amor Brincou comigo e me iludiu Brincou com o outro e não pensou em mim No liberto, sou! O que a gente sente ninguém tem nada a ver A perteca não pode cair 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 É muita fuda, é muita fuda, é muita fuda O que o amor é que dói O amor é que é mais O que o amor é que é mais O amor é que se escondeu Era o que? O que eu pensei Lembra que o Macaco, ele, o Marcelo, o Rafaelzinho e o Galeradão, o Barca Boa, o Dicona Cê e o Estude, a Estude, meu irmão. O Tentinho da Equipe Sal, o Thiago Tormento, o Jorginho Souza, o Munimar, o Diego Aris, o Boni, o Alvarez, é isso? Eu amo, eu amo, 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 amo você. E o Baxe, tá esse aqui, ó. Toma no solinho, toma no solinho, toma no solinho. Meu irmão, essa aqui mexe e corra em coração de muitos. Branca de Amigo Nemba, Cacinete, diretamente do Piscininha de São Isabel. E vem curtir o pop, é o sugrim da Valor Super Pop Live Porque não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Porque me abandonou Se foi me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti E a nossa história de amor Pode ver Eu queria pedir a compreensão dos meninos que estão em cima do palco aí Que vocês pudessem descer só pra não... Você pode bater aí na parte dos fogos Então na hora de disparar os fogos vocês podem se queimarem Pode prejudicar a saúde de vocês, beleza? Então a gente vai dar compreensão de vocês Vou ter pra dar e descer aí na moral, beleza? Então a gente vai dar compreensão de vocês aí Deixa eu botar mais alguns minutinhos pra vocês aí, beleza? Vamos lá, vamos agudir um show Daqui a pouquinho já fazemos um show aí no palco A gente vai chamar vocês e vocês soem pra dançar, beleza? Vamos lá, liberar Meu amigo Pedro Bomba, hein? O homem que vai levar o pop no areia branca Calão Pedro! E a gente vai levar o pop no areia branca Olha só, olha só, olha só, olha só É só catucadão, 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 catucadão É só catucadão, é só catucadão, vai detonando tudo Olha só, olha só, olha só, presta atenção É só catucadão, 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 catucadão Alô, Heitor, cheguei no Caíque Meu amigo Paulo Vindo Um abraço do Nery, tá aqui no Popline Alô, Brox, Alô, Brox Olha o que ela faz, olha o que ela faz O Supernatão, meio Paulo Vindo O do Petróleo de São Domingos Cheguei no baile, o novinho me chamou Não tô de fofoca, não tô de caô Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo Tô na onda E aí, Dona Lua? É na onda Tá no telão do pop A rainha das Havaianas A número um Que rebenda a Havaianas no Estado do Bará Até ontem Só queria beijar na boca Gostei! Toma! Eu era uma menina e você não se importava Me lhe achava nova Olha o meu prazer Emílio Lucas Gera um circuito Agora que meci você não para de olhar Agora tô em outra e pra você não, não, não dá É, 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 tudo muda Tudo muda Dei a volta por cima Agora não, não dá Não, não dá É, 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 tudo muda Agora é você quem quer me atras Não, não, não dá Eu vou dançar Com o flip copo E meu amigo Mau Mau dos Eternamente O sério do rock tá aqui com a gente Abraço Fábio que se passa, meu irmão E meu amigo Lucas E de Juizinho Guerreiros legendários Com o amor Para lembrar Meu amigo Lucas Lucas Garcia Vitória Aloquão Manda zero Esse que é o moleque do Sem você Minha amiga Tita E as tu te estou aqui com a gente A solidão Não me deixo nem pensar Deixa eu me pare Baby, vejo por aqui Coisas que lembram nós Vem, vim, vim, vim Vem, vim, 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 vim Vem, vim, 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 vim Esse é o Mau Mau Pop Pop Life Agora diz pra mim Como vou ficar sem te tocar E aí, sério, que é teu parte? Se nada faz sentido Quando olho você não está Olhar cada segundo Com uma lágrima no olhar Amor Sentir a força O Diego Aris Tá com a gente doidando Falou, Diego Tá vendo? Joga gelo que eu domino no peito E dou É Eu errei de amar Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim, vim Alô, Xenivaldo Tu gosta dessa? Para o Maché Fica a gente O Cavani O Breno Henrique O melhor 99 de Belém Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que Meu amigo Lourenço Da TV Alô, Lourenço Já não sei mais O que é certo Fala pra mim Fala pra mim Difícil é decidir Qual delas? Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim, vim Quando as duas SW Maquiagem, meu irmão DJ Hall Toma isso aqui Vai no ouvido dela E diz assim Onde você vai estar Quando eu voltar pra você O que? Eu preciso explicar Por que DJ Hall Cadê o Louren? O Igorzinho É Igorzinho Não me abandona Por que Percebi Só te olho Só te olho Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não sei dia Mas isso te encontrar Não importa o tempo que passa Gastou manicão E um dia você vai me amar Pega, tu mijou muito na beirada já De garçada Eu sei que fui eu que errei Ele mijou aqui no pop De garçada Me amar Foi um bom E te deixar Mas a Eu encontrei uma serrada aqui Eu preciso Pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui eu quei Mas voltei A pressa não para De copão na mão O que? Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e curtir esse bairro Só quero ver a piranha e curtir esse E essa fada Safada Bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada Bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Vai vai Novinha você é uma fã Fim do capão se não for Amarela lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Não é pra DJ Mel Não sei a gente DJ Mel DJ Mel DJ Mel DJ Mel DJ Mel Para limpar Dói né Quando a gente ama Dói né Alguém que nos engana Dói né A gente quebra a cara E a dor machuca o co... Toma Dói né Quando a gente... Gente legal aí do Fox Até vimos Isso aqui com a gente Abraço e um do carinho Alô Thiago Tormenta no setor do on Poxa quando dói Quando a gente se dá demais Entrega Adrelzinho do Abarão Vermelho Alô Adrelzinho Ele tá com gela Hoje tem pix né Já doei Pinta Batata Humido A churra Faz logo meu pix aí pata É difícil entender Já do seu romarinho Eu bem que te avisei Meu bem Já sai de viseu Roubendo fronteiras Para além Vai curtir o pop Tipo pra mim vou te enganar O pop Lá Se antes de fazer O pop É a new generation Não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois Fala pra mim agora Para assim Dói né Quando a gente ama Dói né Alguém que nos engana Dói né A gente quebra a cara Dali comissado Já é o sul do ouro Vem que o mal que do ouro tá todo mundo Fala no Hélio No Hélio Ai não faz isso por nós dois A gente tem que se entender Você me pediu um tempo Não existe isso de um tempo Você me fez acreditar Que sempre ia me amar Agora vem pedir um tempo Já disse Não existe tempo Se em mim Deixem nós dois Amor não deixa Pra depois Se te ver Fala Gabriel Mal que do ouro O rei do ouro Na capital Essa é a parada da mistura Fala que combate Bora Mais um dia terminando E o clima esquentando Voltinho E o nosso parceiro Magrão lá de Marituma Alô Magrão E a galera que não para de ligar O que? A noite Eu já tô com E meu amigo Mortandé dos Cobos Já passeando com os Cobos Ouviu falar Personalizado do Pomp Ela tá a fim de conhecer Vem ver Do Badalasson Ela bebê Toda sensual Ela me envolver Faz o chifrinho E o amor Que eu te levo Pro meu apê Vem ver Do Badalasson Ela bebê Jair Jair Fábio Rafael Jair Zidarlan Essa gínias Faz o chifrinho Do amor Que eu te levo Pro meu Faz o chifrinho Faz 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 Toma 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 O Eni E a primeira dama O Taqui Guarjid Mamãe Te avisei Filha Quero Do lado da cidade Fé Conselhos do meu pai O empresário Adalberto Homem dos Geradones O Guigni O Larissa Monteiro A mulher que comanda O Chirino Minha tia não quer Não larga do meu pé Até vizinha A buzina Ele não serve A nina Então Sai fora Então Baby Guigni Larissa Monteiro Uno É o número Ensino Esse Belém do Pará Tamo junto A gente Arracha Pra um lado Aqui pra cima Sofrer Estourar E amar com o meu coração Você me faz tão bem Esqueça o mundo E vem Me dar amor Me dar amor Me dar amor Eu O teu amor Me conquistou Me transformou Então não vou Família Esporte Jovem Da Flanesta Parque Daquim O teu amor Me conquistou Me conquistou Me transformou Então não vou Te abandonar Te abandonar É do jeito que eu gosto Você está tão longe Por que você não volta Fala Fala mais alto Estou ficando louca Só penso em você Meu amigo Bicho da cabanagem Ele já tá sentindo Em duas horas Ao lado do pó Só não veio Quinta-feira Porque o pop Não tocou Me sinto tão só Fala pra mim agora Falando com a lua Peço teu amor O que é o que? Tenho esperança Sextais Em algum lugar Oh meu amor Tiago da Madonna e Motos O Marquinhos Falando com a lua Toda a saída Só musicão Amigo Arca Ele tuca O Vatapá E a família Bebe e trança É no setor dele É Canta agora Sozinha no meu quarto Tiaguinho É no jefinho Família Maguari Torda Sai doidão Tudo me faz Lembrar você Bora pop Bora Superpop live Superpop live Superpop live New Generation O maior show De aparelhagens Do Pará Fala minha amiga Desquiada Bora girando tudo O Caxinha no meio Tá todo mundo Começando a trabalhar Minhas luzes Bora começar A sincronizar Quando eu vi aquela bunda Passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente Passa o porra De repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Olha o Sabino da TV Então viagem de avião Uma princesa Com a pressão Sabato Vá Tudo malvadão Ela joga beijo Faz cabra E tu na comitiva Na carreta Safadona Prime Vamigo Evan Detson Tá aqui com a gente E a primeira dama O Blasso e Joel O DJ Ron DJ Neoriel Garrava o Conectal Esse meu comitura Que eu invento Daqui a pouco Eu chego em casa Se a janta tiver fria Tu deixa o gosto quento E eu vou passar na tua casa Pra dar um beijo Na te acha Amanhã cem por cento Viajei com ela Fumando um balão Cinco em outra dimensão Nossa linda Ela machuca o meu coração Tchau 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 T Luciana dos Eternamente, são vinte e oito anos de super pó É o DJ Bello de seis E doida E toda a minha facção jovem do corqueiro Fechado com a perroquedou Ela me falou que carrei-me bebida Que balada fica na brisa, na brisa E eu? Eu falei bebê e tô como uma palinha Que hoje tem dezessete Tá cheio de nomes Meu amigo Bruno Werling Alô, Bruno É o Dentinho, o Dalissal O Qualhara do Mojo, o Gabriel Tá todo mundo, Adriana, Ana, Beatriz Alô, David Contando os plaques de cem Dentro de um Citroën Ai, nós convida porque sabe que elas vêm O direito esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça O quê? Quem tem vida longa joga a mãozinha pra cima que eu quero ver Só quem tem vida longa de verdade canta Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu O quê? Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Não dá, não dá, não dá, não dá, não Por isso eu vou mandar sim Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer os cinco sete Ela quer os cinco sete Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá, alguém pode dar dois? Agora alguém pode dar dois tiros de comando Pra neger um assalto pica Pra neger um assalto foda E a nossa tropa O uso que ouro Mas valioso que nota A nossa tropa É o seu coxate de xoxota A nossa tropa É o seu coxate Foi boa A nossa tropa É o seu coxate 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 O que? Lá dentro Uma gestão na casa de pedra O FN FNM, Pitbull, Tanarecha Só minha dona e minha O Miguel Zubi O Natan O Paulo Vido Alô Manelzinho E aqueles que abandonou Tem nada não Deus abençoou Estamos uma verdadeira família Canta aí Família Dá a mão pra quem tá caído no chão Dá conselho pro outro se levantar Amigo Fecha contigo na hora da sua dor Ou não importa se ele é fraco, sofredor Diz pra mim Mas te procura quando quer desabafar Vou agirar agora Caralho Quem sabe que anda vai É o Ruzi do Rudo O que? A cara do cão Ela fala que quer crime Eu sou criminoso Ela quer da zona sul Eu sou criado rodo Ela fala que me ama E a nossa pavilhão Do Curuçama Abracete O Manel O Moraes Tá todo mundo doidão Pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo Que lesão que o perigo Ela gosta de bandido Não, o bicho é envolvido Que patricina Que sabe que eu tenho mais, véi Tá no carro, bicho Agora vamos dar o giro Leve ela nos alto Pela viu Rio Tudio Pega a bicha Como o recreio Tá lindo Olha o recreio Tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade O que? Pega aí Pega aí Lili Saudade bate no meu peito Dos cria que não estão Alô Marcelo Playboy Aqui Pode cantar agora Eles querem me parar É difícil me parar Do famoso trem bala Sou o trem da RJ A mestre te afirma Se tentar contra a tropa Agro aqui com as pedrindo Eu gosto de andar atrás já Gosto de andar perfumado O preste rola onde eu paro O cobiçado é o comentário E pra ter essa vida Nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Hoje o pai tá online Hoje o pai tá online Quando estava triste O meu coração Eu fui para um canto E fiz essa canção DJ DJ Solta o solitário Para todos os apaixonados O solitário Eu não vou tocar não Mas eu vou mandar Esse aqui agora Na fonte dos seus olhos Toma de filhada No seu beijo molhado Vou matar minha sede Me embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me enlinar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa refios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora Escolha é sua Te ama No sol ou em noite Vem Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Meu amigo Duduzinho Da van Meu prato preferido Falou Dudu O meu primeiro pulo O neguitado Viu o whatsapp Tá com o cobiçado Um caso complicado De se entender Tudo entre a gente Tudo entre a gente Tá ali cobiçado Um, dois, três Detona agora Oi Nosso amor Um caso complicado De se entender Pra lhe matar um frango Por que razão Coisas tumbanais Estragam o prazer Pega o brinquedinho E dança agora Vagabundo Nosso amor É lindo É grande É um encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Ué cobiçado Machuca ne Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Meu amigo Diego Enio Júnior E Eric Carves Tá todo mundo Se vê Eu voltei Mal pra ficar Voltei Por que te amar Mas É um momento Por te esquecer Vou te dar As estrelas Todas do céu Por isso Vale tentar Amor Meu amigo rock Toda a galera Do rock Se vir Jomani Martu Evandro Playboy Alotaca Teu prazer Vai tentar Amor Amor Imaginar Imaginar uma paixão Dá mil graus Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Que comando Ouro negro Ouro negro em um olhar Desperta enfim Uma emoção Onde você está Não vou aguentar O teste É do jeito que o Arturzinho gosta Hoje eu vou sair Pra me divertir Vou no super pop E o amor Toca de de braço Detona pra valer Mas essa galera Beleira Enlouquecer Mônaco Bissado Só presta Se for Não presta Vem curtir E baluda Esse som Vem comigo Vem que eu vou te mostrar Que que eu mando Super pop Luxuoso já que sou Luxuoso já que sou Luxuoso já que sou Se vai Vem Vem Eu vou te levar Você vai curtir o som Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem dançar Vem dançar só pra mim Vem se ligar Vem dançar só pra mim É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou resistir Eu não vou resistir A noite inteira Eu vou pedir Vem curtir o Vem dançar só pra mim Vem dançar só pra mim Vem dançar só pra mim Pra mim É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou resistir A noite inteira Eu vou pedir Vem curtir O embalo desse sonho Fala Marcelão Vem que eu vou te mostrar Qual o sonho do Tava Lom? Super Pop Já tá bom de choro já Eu quero um bagulho doido Joga pra cima Joga 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 Essa aqui Genivaldo Ah, essa aqui Então, fogo no parque Então, fogo no parque O caqueado vai lá É assim que eu gosto Um beck de um metro Onde é que eu encontro Um beck de um metro Onde é que eu encontro Conga 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 Bala minha produção O bagulho tá doido Com o bagulho tá doido O bagulho tá doido E tá fluindo Apaga luz Apaga luz Apaga luz Apaga luz Apaga luz Apaga luz Apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo Aceite Caralho Aceite E vai doidando tudo Brancante amigo Miguel do Ferro Tá todo mundo doidando com a gente, mano Esse é o DJ Paulinho no escurinho Tô preto e lançou Junto com o DJ, a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vem, amigo Ferro, eles E a velha guarda no pompe Vai, vai, na posição, vai, vai Jair, o sul do plano pompe Tá no segurança, os cara da luz e os cara do pão Põe luzinho pra cima e brita Malone Elson Joga lá pra cima, joga lá pra cima Só o cheiro é doido, joga a mão e dá lição Sal, sal, sal Só os cara doidos, joga a mão e dá lição Sal, sal, sal E dá lição E doidou Nem o sal Grita recreio O Alex é a primeira dama Suzy, vereador, Cristiano Lobo E a sua primeira dama, Patrícia E aí, lobilhando aí, que brincar Você é o meu pai perfeito Que doida Eu tô doido Eu tô muito louco Eu tô doido Eu tô muito doido Só prestando, nós só prestando, prestando, nós só prestando, prestando Só presta assim, ó Só prestando, nós só prestando, prestando Vem, 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 vem Oi Esse é um O cara dessa porra Wallace Wellington, Alessandro Renan, um cheiro de gol Ele é o lado esquerdo e toda a família quarta show Alô, Thiago Tomito E vai botando, vai doidando que ela gosta Eu tô no setor deles, tu tem que rejuitar O Gerente Wellington, o Gaston, o Jorge e o Beto O Gerente, o Gerente O Garoto Eric E aí, sério No peito vazio ficou Paulinho Live O Flávio, o Caio O time dos sem contrato Você nem ao menos tentou Consertar o que fez Sofri e senti essa dor Mas não vou chorar Você é Lotei por nós A rainha do Águia Alô, Sândia Alô, Vitória Você é meu Se sabe, canta Você é meu Nunca mais vai lembrar de ninguém Só pelo amor Você é meu também É no setor dos caras Ó Respeito imenso, viu Tui na boy E Tom Tag Tá no selão Alô, Hilton Quem sabe, canta comigo agora Talvez você já saiba Que é na água dos lembranças Comentos Do mar que a bonte quando eu nasci Papelzinho, Marcelo, Macaco, Tida Yes Essa saudade que sentou Bora velho A tozinha sentimento Aquele sentimento Orgulho de momento Não é boa não Família Pitbull Só atrapalhou Nossa história chegou ao fim Meu amigo Emílio Lucas Já no circuito Bate no pedaço É o DJ que tu dá valor Ainda É o DJ Felipe Em mim Também tem o seu nome Em mim Escrito numa tatuagem De amor Sundo está seu nome Amém A emoção Toma a corda Se você se for menina Tu quer o que, Malque? Eu preciso de morfina Pra resistir a dor da tua ausência Cadê o Malque? Tá no vinho? Olha o meote da cheasa Não vou suportar Faço loucuras por você, menina Tua boca me acolta Galera do Moju E aí, Canela Teu olhar me faz sonhar Acorda a luz Me abraça e diz Está comigo Não vou acordar Céu e as estrelas Brilham por você Na noite fria Pensando em Falou, garçom Há quatro Red Bulls Aqui na mesa do Miguel do Ferro Bora, Miguel Bora, Miguel Então vai Esse 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 É por você Não está sendo fácil É difícil não chorar É Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar Outra briga da J.C. Eu só peço O Tessani Está todo mundo endoidando Por favor, não desliga agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Vem me ver, vem Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não vi você Essa Débora canta Te liga aí, Elio Te liga aí, mano No águia vou dançar No águia você vai curtir os melhores sucessos Aonde, Débora? No arrasta, povão Arrastando a multidão Pra sobrevoar no águia Tu vai ou não vai? Tô no pop O quê? E vou fazer o S Agora com quem? Com DJ L Eu vou encontrar você Na festa do super pop No águia de fogo não vai resistir Fala pra mim Sei que quando o águia voar Vai me entregar seu coração Faz tudo pra não te perder Só para esse passeio S agora Faz o S só pra mim E DJ vai me amar No águia de fogo vou voar Vão o quê? Super pop A narixa, Monteiro Sem vão metralhar seu coração Super pop Quem é? Diz de Josima e Diz de Betinho Sem vão metralhar Super pop Pra ti Eu sou Da Nibel Pop Doida Que doida Que doida Que doida Que doida Que doida Que doida Vem a minha galera E o Samonteiro Ele aqui com o Mando do Chino E a Nibel Tá todo mundo Caminha SW Maquiagem Doinando tudo Na etra Aguarda Tá com o Sérginho Tá na mina Pega o Tiaguinho no sucesso saída Então canta essa aqui Tiaguinho Você me perdeu E agora chorou Começa o Tchau A cada final de semana Uma sequência diferente Toma! E quem gosta é o Heitor Pronto Terra Sei que as palavras se perderam ao vento E tantas vezes que mentias Foi difícil tu creres em mim E amigo Kel Tá aqui no circuito E não sei que não cabe por errar Peril meu coração E aí Davidson Manigões Pega o Neguinho Cadê o Lourenço, Neguinho? Cadê o Lourenço? Alô meu garçom Provincial Um balde de água aqui Por gentileza Foi uma noite de aventura Tão pouco tempo que durou Não vê Que por dentro Me consome tanto amor O quê? O quê? Vai por lá Eu se ganhei O ano tem um frio Ela Ela A pressão não pode parar não Ela veio assim E amigo Fábio que se passa E a primeira dama Tudo acontece É que não chega a nada aqui não É doido é? Vou te falar Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Com você Eu chego ao primeiro lar Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Toma! Bona passando mano Bona vai subindo Sobe 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 Manda Cheiro verde O quê? E aí E aí Subiu Com o águia Vou voar E subiu Com o águia Vou voar E subiu Com o águia Vou voar É o águia O águia O águia Vou voar Vou voar Com o águia Quem é? É o águia, o águia, o águia Viva voar, voa voar com o águia Quem lembra dessa? Olha o vó! O show do Erick me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo Era o tu Erick, gerente o ânito da São Jorge Mertes Fogo, amor Quer todo mundo entender Me junho a metralhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Vim, vim, vim Baby, agora escuta o que eu vou dizer Faz o S Levante a mão e faz o E aí, Hélio? Top Películas Organização Hélio da CL Super Pop Pop O arrasta é povo De Wilson De Julinho Pop Mecaneu do céu Meu amigo Lobo do Crown Super Pop E a Lobinha do Crown Ele gosta dessa aqui, Gela DJ Felipe Quando faz amor Sempre Será que você Gosta? Gosta mesmo de mim Meu amigo Paulo Vido Que era pra sempre Tá caindo o pix aí, né, vagabundo? Uma doce mentira Meu amigo Paulo Vido Da Tremesport O Barbudinho E a mulher dele Que comanda o bronze E a Nenideu Alô Lola Bronze Pique-se na conta do Serginho Você não tem jeito Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Cadê o Barbudinho? Aqui o homem E fazer seu jogo vai me deixar louco Lola Bronze Sei que você pensa Amor é do seu jeito Só os empresários ricos milionários, né? Tem coisa Pique-se na conta do Serginho Não tem jeito Confirma Faz logo meu pix aí, patrão Serginho já pediu Esse Manda a chave do pix Que hoje Eu tô afim de agregar valores Olha o macaco, meu irmão É macaco Eu já te vi O bagulho já começa a se doidar Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga, joga, joga É, Lourinho Tu sabe fazer o caqueado, Lourinho Tu sabe fazer o caqueado? Bora ver Joga pra cima Ei Oh Ei Oh Olha a garra E faz a garra do águia E faz a garra do águia E faz a garra do águia Pega sua presa e dá-lhe a bic Que louco, tio Tio Pessa as bicadas passam Dá-lhe a bicada, 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 bicada Dá-lhe uma bicada Vou no pop Não vai não Vou no pop Não vai não Vai sim, vai sim Não Ah é, tá bom É Para que tu papo de querer me segurar Venha dormir cedo pra amanhã Amanhã Cadê? Alô Diego Pitbull Que era que tava aqui E o calado do Azeú Tá aqui Super pop O Fiena boxeador E aí Bruna CB Já tá no circuito, mano Já E hoje o HTAO Fora de Belém Mariazinha Deixa o jogo Nós não tope Somente dessa vez Nunca mais, nunca mais Vamos incomodar Se você liberar As chaves do carro Sim Olha o horário, né Bras Sim Não Sim Não Sim Não Segunda da Discord Doidando hoje Macaco, não tem jeito Tchau amor Tchau amor Me desculpe, mas eu vou Então vai dançar amor Eu vou dançar amor O que quer dizer com esse papo de Deus? Bora ver E se tu for pra barra Pode então ficar com É o Brito, tá na área, tá na área? É o Brito, não pode Dá um jeito de ver É o homem lá, mas tá Ela aí vai me reparar, tá? Forros, para de ficar De nê, 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 nê Para não se apressar Isso aí Não pode ser dom Não vai mostrar nenhum Que eu quero Ih, ei, ei, ei Saiam todos daqui Que ele não vai sair Mariazinha Deixa o jogo Com nós Para o pop curtir Somente dessa vez Nunca mais, nunca mais Vamos incomodar Se você liberar O Tanaka, Miguel, Amanda O Vem, amigo É O Léo E o Moraes Tá todo mundo doidando Gangue do Eletro Gangue do Eletro Gangue do Eletro Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca-bunda batendo no chão Desca-bunda batendo no chão Balorinho, balorinho, balorinho E agora vai, vai A perigua do amor A perigua do amor A perigua do amor E aí, brunda CB A perigua do amor A perigua do amor A perigua do amor A perigua do amor Mas o Canta, canta, canta Oi, gente Eu vou mesmo em doida Vou ficar maluco Vou ficar maluco Bruce Jorino Como é que é? The S.O.R. Wingless Singer Joga lá pra cima E que comanda? É ele Felipe Desse jeito você me deixa louca Botando a pôdra na minha boca O Adreusinho O do Parão Vermelho Tá todo mundo endoidando Jequinho E ele na retaguarda também O meu parceiro Diego Caçador Alô, Diego Ele falou que vini Veio mesmo Dieguinho Caçador É o nome de emoção Com o pisador Ele é pop É Caçador de águia Agora, Diego Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Alô, Vitor Outra chance Não vou te dar Outro amor Vou encontrar Alô, Caíque E nosso amigo, Heitor Velho, Caíque Tá na retaguarda Égua tá multada, Heitor Cadê o Luciano, Heitor? Não aguentou? Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira E nosso amigo Pedro Bomba Hoje eu tô solteira O homem que vai levar o pop em Areia Branca Hoje eu tô solteira Agora prepara o dia 12 no Areia Branca Meu irmão, é bem tentuba O ar do teu corpo me deixa louca, louca Eu só sei que o Artuzinho do Coqueiro vai Sabe que eu preciso O Mal que vai, o Hélio vai Do Feliz O Emílio também Com risa, viagem, meu delírio Serginho Se não me acende Você sabe que eu preciso Então fica comigo E aí, sério do Rod, alô, partizinha Quando a fordade me consome, grito seu Quando a fordade me consome, grito seu Fala, Gabriel A fordade me consome, grito seu Bota a Nibet 91 no telão aí, mano Então tu coloca 4K, 4K Joga, joga, joga E o meu parceiro Thiago Mordônio Mordônio Motos também tá na área Alô, Thiago Um abraço, Maninho E comigo Toda a galera do Barca Boa de Coracir O parceiro Macaco, o Marcelo O Rafaelzinho Minha amiga Tita também E a Asput na área Alô, Wagner Alô, Sofia Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem Aja pixe, Serginho Aja pixe, Serginho, aja pixe Quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher Meu amigo Wagner e a Sofia É SW Maquiagem, meu irmão Não tem jeito, não tem jeito Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher Será que tá aqui? Só a mulher que nunca traiu vai cantar comigo agora Aí quando ela bebe Tu já viu, né? Viu, né? Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Alô, Douglas Chorei Deixa eu dar um olho aqui, ó A vontade de chorar Alô, pensando que ainda sofro por você Vida o pop, Janária Quem falou Daqui a pouquinho do bagulho e doido de novo Posso chorar o seu retrato, sua conversa Viviane Bronze, tá todo mundo com a gente Poder, não me interessa Eu te seguro, não me lembro de você Pode seguir ela, pode seguir ela Segue a sua estrada O quê? Tiago Nima! O Lada Bom Sossego, tá aqui! O coração sabe o caminho que vai seguir Deve ser outra pessoa Ou seja parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro Tiaguinho do sucesso, meu irmão! Esse moleque é seguidor do pop! Hoje é dia da mentira Eu brinquei e você caiu E na verdade hoje é dia da mentira E na verdade hoje é primeiro O Super Pop New Generation O Super Pop New Generation Chegou família! Super Pop New Generation Traz pra família pop O show que é a sensação em todo o Pará Já já tem vindo o pop! Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que lance a ser passageiro Que o avanavio cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz O teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda Mas o coração Esqueci Fui no supermercado Comprar o alvejante Que o meu acabou Mas o material Lavei a roupa de cama Mas o infeliz O teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda Mas o coração Esqueci Fui no supermercado Comprar o alvejante Que o meu acabou Mas o material Juninho Castro Meu irmão Não empamou Velho Davidson Não empamou Uma troca Na rede da guarda O Dona Lula Das Havaianas Fala no amor Que o meu acabou Mas o material De limpeza Limpa a sujeira Não limpa o amor Mas o seu Alonso Simplesmente romântico Acupraste E quem te vê Não te dá like Atenção Atenção Blaster Batata O homem é bom E o grande parceiro O Hélio da CL Tá ali Ele é sua primeira dama Fala Hélio Malque do ouro E aí Malque Não vai me esquecer Aceitar E não Não vai me esquecer Aceitar E na rede da guarda Tá o meu amigo O Chu e o Sérginho Wagner Olha o Chu E as cores sorrindo Estores bebendo E o Chumão E dorme e chorando Cadê o Ceará E tá por aí Na área E as cores sorrindo E as cores sorrindo E aí Ceará E ainda acaba DJ Benoca Mix Da Carretina Menina Sem Duno Serginho Ribeiro E o Cássio O gerente O Hélio O Eric A Estela Galera de Coracinho Essa é boa Marcelo Playboy O Rafaelzinho E a galera do Barca Boa E aí Marcelo O gerente Macaco Tá na área Macaco da 91 Olha a barba dele O Loro Tá aí E aí Marinho Vugo Hernande Da Vila Sorriso Amigo GT Lá do Horário Fique com a gente Junho GT Me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Então Me diga Que vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Que vai sentir Saudade Da minha companhia Tchau da morte Abraço Tchau Obrigado Espaço Vipé Espaço Garota Bonita Lembra dos meus beijos A conveniência De Ana Nideua Que vai sentir São A conveniência Do Alex Tamo junto Irmão E aí Então É a de pique Aham Aham E nosso amigo Vitor Pop Já tá aqui Preparando tudo Pra conduzir o sucesso Aqui do Pop Claro Enquanto o índio Vai tocando na mãe Na moral Vai receber O nosso Vitor Pop Égua Égua do som Comissada E o meu parceiro Juninho MTC Pimenta Tá na área Fala Juninho Alô Juninho Alô Juninho Manda ver Eu acho que hoje sai né Marcelão Marcelão Eventos Marcelão Eventos Só nessa vinheta aí Já selou Da gasolina Uma ilusão Amanhã é fora da cidade Viu Fora da capital Tem que ser o da gasolina Olha a aliança No dedo Me fojo a chorar Arrependida Eu peço Você Chegou a 4K Juro que não vou Mas quando ele chega Ele joga o faro Tem que rolar Tem que rolar Atenção Eu deixei 4K Eventos Levando muito Entretenimento Eu preciso do seu amor Marcelo namorando Acredito E eu nada Aí DDD Açaí Pimenta Meu amigo Juninho Lá do bar do Lisboa Cadê o Juninho? Cadê o Juninho? As ilhas estão Pedindo o seu perdão Porra Pitoco Não consigo te ver Você Você Me sinto Assim Passa anos E tu não cresce Vagabundo Mas ama Eu Animo Sim Que você me deu Vem aí que o Juninho é do Lisboa Esse moleque é parceiro do cobiçado Sua mão De velha estátua Seu amor Desde quando o cobiçado tocava no Fox A ilusão Ia lá na beirada Curtir o cobiçado Né vagabundo? Olha a fruteira que ele ia Oh Da aliança No dedo Me fojo a chorar Arrependida Eu peço E agora ele é empresário O seu perdão Tcham Até que segurança Eu não sei se é gostar Perderão E aí Vitor Pop Não sei querer Pra comida Tuna Papai sacode Tumora mani Chega comigo Já já tem você E aí Gabriel Olha Daisy Cannon Ela e seu balé Não há saudade depois Seu carinho pela... Olha eu te vejo muito com o lobo Cadê o lobo? Jonas Coelho Tá aí com a gente Um abraço Jonas Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Moçarei por perto Vou só na mana aqui Empurrando no Diegoinho Depois o Vitor vem Eu quero viver Quero flores em vida Ele gosta, Cheguinho Ele gosta de ficar alegre É, filha Eu quero viver a vida Quero flores em vida Marcelo Playboy E no Jardim do Amor Eu vou tocar mais no coração dele Cheguinho, te liga agora Toma, toma, toma Toma, toma Um, dois, três, quatro A minha vida Obrigado, amigo DJ Pop, Maurício Pop Aí comigo nos Eternamente do Pop Obrigado, viu, Maurício E você E todos os Eternamente Da mesma forma Também agradecer O meu parceiro H.L Aí comigo ele E o Kaique Vai dar mancada, Kaique A brasa mais forte Bora, meu povo Pega, tá mutada, bonita Não foi, Vitor? Faz mais de uma semana Que eu não te vejo Aumento o meu desejo De estar com você Um amor assim Igual ao meu É amor demais É amor semelhante A nossa amiga A nossa amiga Vou chegar Comandando a lateral esquerda A forte abraço A forte abraço A nossa gerente Helena Nossa diretora geral No Super Pop Live Tá aqui com a gente Vou te deixar maluco E olha só Tá tudo ok com os meninos aqui Vamos fazer gostoso Tá faltando um pacote De Hannig E dois bares de água Gentileza Só sua agora Na Na Égua É nessa hora Que eu tenho raiva Quando o Vitor não bebe Que ele não puxa o bonde Porra, tu é doido É Ó E no telão Rilton Tec Esse é o nome de emoção, Gabriel Dá um abraço no rapaz aí por mim Rilton Tec Pode crer Vai jogar o meu Pix aí, patrão Obrigado, Tiaguinho do Sucesso Tá aí comigo Falou, Tiaguinho Minha amiga Joyce Lá de Marituba Também tem com a gente Fala, Joyce Ainda me lembro Quando você me deixou Olhou umas Aí a gatíssima Pâmela, né, Deise? E aí, Pâmela Um abraço e um beijo do Diego Ela e a Deise É rock doido Esquece esse lado, Tiaguinho E aí, Guinho Pareceu, né, Vagabundo? Coração triste Carente Ela não deixa mais Era o perigo machucado Sem rumo Sem rumo Libera, Larissa Demais Sai fora Léo do Conceito Tá aqui no pó E aí, Vitor Vem, vem, vem Você matou E agora ele Bora que eu vou tomar o chope agora New Generation Vem, vem Show Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem